Queria entender na prática, vocês, por exemplo, vocês poderiam falar um pouquinho sobre a rotina de vocês como pais homeschooling? Como é? Quantas horas por dia os filhos estudam? Como é que vocês seguem? O que é que vocês fazem? O que é que vocês comem? Onde é que vocês dormem? Existe sempre, todas as manhãs, a gente toma café da manhã junto, graças a Deus, porque pelo meu trabalho, meu ministério, então é sempre lecionando fora, então quando eu não estou viajando, eu tenho meus horários de trabalho, começam as minhas reuniões, eu marco sempre para 8 e meia, 9 horas, até o fim do dia, lecionando online e tal. Então a gente toma café da manhã junto, faz o nosso culto doméstico, e aí Juliana assume essa parte, porque aí quando eu vou trabalhar, então ela tem sempre as atividades, tem um currículo, a gente adquire um currículo, muitas coisas a gente adquire online, tem gente que produz currículo, fica aqui um jabá maravilhoso, a esposa do Edmilson, é professora de inglês e tem um currículo para homeschoolers, e mesmo se você não for homeschool, para ensinar inglês, chama All Hands on Track, tem no Instagram, excepcional o material dela, então tem várias produções de conteúdo, os próprios pais homeschoolers produzem, então você tem esse currículo, então a gente escolhe, as crianças fazem a parte de português, da escrita, a parte de matemática, tem muito material na área, com jogos, com atividades, aí você define o currículo do dia, tem tanto de manhã, na parte da tarde, tem a faixa etária, os meus ainda tiram aquela soneca depois do almoço, depois eles voltam com outras atividades, belas artes, as meninas fazem balé, o meu menino joga futebol e tal, então tipo assim, tem os esportes, as artes, a gramática, e na faixa etária deles, é muito português e matemática, português e matemática, português e matemática dentro do padrão deles, o que que se complementa, além de português e matemática? Conhecimento gerais, que é história, geografia, ciências, e a gente trabalha muito através da musicalização, então eles memorizam por música, isso faz parte também, principalmente da nossa escolha por um currículo clássico, que eles têm essa primeira fase, que é o fundamento deles, então eles estão decorando questões da tabela periódica, mas o menino não entende nada da tabela periódica, eles estão decorando, eles estão aprendendo, eles estão aguçando a curiosidade deles, eles trabalham muito com pergunta e resposta, então a gente apresenta uma ideia ampla, de uma forma geral e simples, e isso eles vão começar a fazer perguntas, 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 perguntas. Muita literatura, então o bom uso da língua portuguesa, o estudo do português através de literatura, eles aprendendo vários gêneros literários dentro do conhecimento deles.